E CPMI, né pessoal? CPMI que não sai logo pra gente ver se realmente tudo que está sendo dito irá acontecer. O Marcos Duval que foi convidado a depor na CPMI, né? Ele foi intimado, convidado, uma coisa assim, para depor. Então, eu acho que o negócio é um pouco mais embaixo aí, né? Vai sobrar aí pra batata do Dino, porque o que o Marcos Duval falou que tem de provas. Pode dar ruim aí pro ministro, né? Que já estão querendo tirar ele fora e segundo, né? Não sou eu que estou falando, né? Pra não ter isso. Vocês acabaram de ver aí o Marcos Duval falando que o próprio PT quer tirar ele fora e ele está ameaçando o presidente, o governo de levar junto. Mas com o que ele tem lá que pode levar o governo do presidente Lula junto? Estranho, né? Muito estranho. Só dele falar isso daí, se isso for verdade, gente, já tinha que ter uma investigação, né? Mas é Brasil, né? Ou se você está falando que vai levar o cara junto é porque alguma coisa você tem de prova. Pode jogar palavras ao vento assim, se é que é verdade, e ficar por isso mesmo. Alguém já tinha que estar investigando isso aí na minha humilde opinião. Valdemar Costa Neto diz que Bolsonaro não é uma pessoa normal, é um fenômeno, fenômeno Ronaldo. Lembrei daquela música, eu sou Ronaldo. É o fenômeno presidente, né? O homem bravo, cara. O homem bravo, o homem que conquistou o Brasil, né? O homem que conquistou a nação brasileira e trouxe, né? Fez a nação acreditar na política porque todo mundo já estava desgostoso, desacreditado de tudo. E ao mesmo tempo que ele fez a gente acreditar, o sistema veio e desfez, né? Infelizmente, vamos ver se daqui a quatro anos vai acontecer aí novas nations. Para que a gente consiga colocar o homem lá de novo no poder, no comando do Brasil. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.